Olá meus amigos, meu nome é Jair, já habito em Lausanne, em Suíça Boa tarde meus amigos, tudo bem? Estamos aqui na Suíça Eu moro aqui na cidade de Lausanne, na Suíça, estou na autoestrada que liga Genebra a Lausanne, a Suíça Estou fazendo uma livezinha para vocês aqui, estou na autoestrada, indo de Lausanne para a Suíça, estou ao vivo Hoje é segunda-feira, aqui já são 18 horas e 50 minutos, 10 para 7 da noite Estamos num fuso horário aí de 5 horas a mais aqui no Brasil Fazendo uma livezinha aqui, vou mostrar para vocês a autoestrada aqui, carregadinha agora, horário de pico, todo mundo saindo do serviço Vocês não vão poder me ver, eu também não vou poder responder as mensagens de vocês porque eu estou dirigindo Já está começando a escurecer, estamos há 5 horas a mais aqui no Brasil Tem uma galerinha que já está assistindo aí, para quem não me conhece, meu nome é Jair José Pereira, moro aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Estou saindo de Genebra, indo lá para Lausanne, olha aqui, Neon, Dijon, Sancer e Glom Glom é onde mora o Schumacher, viu? A casa do Schumacher fica aqui para baixo, aqui perto do lago, que quem não conhece Uma big do Macazon, um quarteirão inteiro aí Só que ele sumiu da mídia, ninguém mais fala deles, eles protegem muito bem a vida que, ou seja, o que restou do Schumacher, o piloto de Fórmula 1 Estamos já entrando praticamente no outono, logo vem o inverno, diferente do Brasil, começa o verão, logo vai começar o inverno Logo vai começar a secar tudo, vai ficar tudo muito sequinho Olha vocês verem quanto rastro de avião no céu lá, ó Estou saindo lá do aeroporto, saindo do aeroporto de Genebra, estou indo para Lausanne na minha casa Estou fazendo uma livezinha aí, não tem nada para fazer e mostrando para vocês um pouquinho da autoestrada Horário bem puxado, horário de rush Está um dia bonito hoje, fez um pouco de sol, embora tenha uma temperatura de 15 graus Mas uma sensação térmica dos 22 E estamos ao vivo para vocês, um abraço para vocês, todo mundo do Brasil, pessoal aí que está assistindo agora Deve estar pouca gente assim, porque todo mundo trabalhando, segunda-feira, ali ó Lausanne, 38 km Beleza, tranquilo, né galera Autoestrada aqui é velocidade de 120 km por hora O máximo E tem radares também Pedágio é uma vinheta que você compra, cola no para-brisa, ela vale para o ano todo, paga-se 40 francos E estamos seguindo aí para vocês verem Um pouquinho, olha as plantações de maçã do meu lado esquerdo Lá em cima tem as plantações de vinha Meio difícil de ver pelo vídeo, mas acredito que dê para ver um pouco, viu Qualidade, talvez, não sei se a qualidade da imagem está saindo boa aí, estamos ao vivo Mas vou mostrando um pouquinho para vocês, vamos ver, até cair aí, se cair aí vocês me desculpem aí Não sei como é que está a minha internet aqui nesse trecho Aqui tem uns trechos meio ruim Meio ruim Lakotê 6 km, tem um posto Olha o radarzão ali, ó Você pega, hein Dá uma flechada aí e dói no bolso Estamos indo, movimentando Daqui a pouco começa a aliviar um pouco aqui a autoestrada Mas é horário aí, é isso aí mesmo Até as sete horas, por aí começa a ter um pouco mais de movimento Estou vendo vocês aqui, hein Estamos ao vivo, hein São sete, é, seis e cinquenta e três da tarde de segunda-feira Já para a noite, né Aqui anoitece muito mais tarde Agora começa a anoitecer mais cedo, né Porque vai vindo o outono, né Ó, aqui entra para onde mora o Schumacher, ó Glom Jolle e Glom Glom vira aqui, ó Pega a direita aqui Logo, logo vai estar tudo muito seco aqui, viu Se tiver um posto ali Eu vou entrar ali para vocês darem uma olhada Galera que gosta de caminhão ali Eu vou dar uma olhada ali para vocês Verem um pouquinho as paradas de caminhão O pessoal gosta de ver os brutos ali Vamos ver se tem algum caminhão parado ali Nós vamos passar ali na frente para vocês darem uma olhada aí Estou a cento e dez por hora Aqui a velocidade é cento e vinte Não pode andar devagar demais É, tem uma velocidade que você tem que continuar no fluxo Não pode andar muito se arrastando, não Tem que ir num embalo aí Galera, se inscreve aí no canal Vamos estar sempre mostrando alguma coisa nova para vocês Comecei a fazer os vídeos aí no Brasil Na minha vida do dia a dia como caminhoneiro Passava o dia a dia no meu caminhoneiro Hoje estamos vivendo uma nova fase aí Graças a Deus para mim melhor, né E o futuro a Deus pertence Saberemos aí o que vier pela frente Ano que vem talvez teremos novidade Talvez eu volto trabalhar com caminhão Ou com algum carro menor Vamos ver Por enquanto estou de boa ainda Vamos dar uma descansada aí ainda Olha só que essa carro bonita que tem aqui Já passou de hoje Passou uma Ferrari para mim Passou um Nissan GT Passou ali um Um Subaru todo invocado também Olha o que esse carrão passa aqui Agora já passou Eu queria filmar de hoje Um Audi R3 aí Esse é fraquinho aqui Aqui é muito barato ter carro Você comparado com o poder de compra De salário aqui Você pode andar com qualquer carro aí BMW, Audi, Tesla É muito É muito o salário aqui Vamos lá Não sei como é que está caindo aí Se está caindo a internet ou não Se está bom ou não está Como é que está a galera aí Está dando para ouvir Depois eu vou ler os comentários lá em casa Quero ver se a galera está comentando aí Vocês conheceram um pouquinho aqui Da Suíça Conheceram um pouquinho aqui Dessa região aqui Muita plantação de uva Aqui nessa região Passa aqui Muitas vinhas Principalmente do lado esquerdo Da pista Se vocês notarem Aí vamos entrar no posto ali Dar uma olhada Ver os caminhões ali Vamos Vou mostrar para vocês ali É que tem um pessoal aí Que não acompanha o canal Daí às vezes não Não entende muito aí O contexto Do conteúdo aí Da Life Vou mostrar aí para o pessoal Vamos ver os caminhões ali Os brutões ali Vamos passar bem devagarinho Aqui para vocês darem uma olhada Vamos ver só eles Descostes Que nem diz Vou passar aqui na frente Só para nós ver se Rola alguma coisa Um borbão 500 aqui Tem um pintadão com viking ali Olha que bonitão Pessoal parando aí O horário para parar Estranqueirado aí também Olha o outro aqui Olha esse azul Que bonito Vai se escanhando aqui Top É um 450 Um F450 Muito bacana Viu? Vamos embora Então vamos seguir A rede Acho que está meia fraca Aí né galera Vamos seguir aí Tem que sair já No fluxo da rodovia Aqui Desceu o sarrafo Entrar no mínimo A 90 100 Para não atrapalhar o fluxo Olha os pés de maçã aí Carregadinho Que no vídeo não dá para ver Mas aí do lado direito A pista Vocês estão vendo aí A plantação de girassol Já está seco E essa aqui É a autoestrada Muito utilizada Aí o pessoal Transita demais Por aqui Para ir para o aeroporto Vindo ao aeroporto Olha um voo antigo Com vermelhinho Inteirinho Viu? Bem Os carros antigos São fortes Viu? Vou falar para vocês Muito fortes São Skoda É o mesmo Da fábrica Da Volkswagen Olha lá em cima Para vocês verem Quanta casinha bonita Lá As plantações De uva Aqui é mais pé de maçã Aqui Legal hein A galera está assistindo Tem bastante gente assistindo Estou vendo aí Vocês hein Vamos dar um abraço Aí o pessoal Do Rio Grande do Sul Da Paraíba Pessoal do Recife É a câmera GoPro Aqui Tirando foto Deixa eu desligar ela Aqui hein GoPro Desligue Aí Gravando com a GoPro Olha um Jaguar Ali ó Bonitão Daqui a pouco Passam umas ferralhas Aqui Muito loucas Uau Olha as mansãozonas Lá em cima Galera Aqui é peso de ouro Os terrenos aqui Viu Muito caro Gemelle Rol e Gemelle Gente Esse francês Gente É foda Viu Para a gente que mora No Brasil Que tem um outro tipo De língua Quando você vê Alguém falando francês O cara parece Que o cara está Meio bichaiado Mas é A língua é assim mesmo É uma língua que Ela É uma música Ela tem que ser suave Para ouvir Então Às vezes Você sai umas palavras aí Que se você falar no Brasil Vão te chamar de viado Porque A língua é assim mesmo Tem que fazer o biquinho Tem que fazer Aquela Fonética deles Senão você não está falando francês não É uma língua Depois que você aprende É muito gostosa Eu estou estudando bastante Hoje Hoje está voltando Hoje está voltando As aulas aí Começando Pegando firme de novo Já num nível mais avançado Da escola Então Estamos aprendendo É muita coisa Não é simples Você Cada dia que passa Você aprende mais ainda Eu estou na Suíça Eu estou na Suíça desde 2015 Estou na Suíça desde 2015 Há dois anos fazendo agora Estamos aí vivendo uma nova experiência Muda-se muito na vida da gente Tem muita mudança, já falei isso em vários vídeos Muda a cultura Muda o jeito de se comportar Muda o jeito de falar Eu sempre falo que tem muita gente que quer sair do Brasil Mas sai e fica seis meses fora Acaba não se acostumando Olha o pessoal jogando bola no campinho Lá embaixo, na direita Futebolzinho aí Tem muita gente que sai da Suíça, do Brasil Quer ir para outro país, para Londres, Inglaterra Estados Unidos, qualquer outro lugar aí Até mesmo na Europa aí Canadá também Noruega Dinamarca Mas Acaba depois não se acostumando, né? Porque é muito difícil Você renasce Praticamente Olha os pés de maçã ali Como estão carregados A maçã é um dos símbolos da Suíça A maçã tem um símbolo que representa A maçã representa muito a Suíça também Então como eu estava falando Aí ó Outra cidade aqui Obon Obon Então tem muita coisa que às vezes você sai e vai para outro país É muito difícil se acostumar com a cultura Com o jeito Com a educação Com a comida É um renascimento total Você aprende a falar A andar Se comunicar Aprende a Enxergar as coisas de outra forma É bastante complicado Mas Tem o lado bom, né? Você vive num país de primeiro mundo Onde tudo funciona Onde não tem greve Não tem Diferença social Não tem invasão Não tem roubo Não tem Fila O povo educado Você é respeitado Todo mundo te respeita Você respeita todo mundo E funciona desse jeito É uma coisa muito interessante Essa vivência em outros países Falo isso porque tem A gente vê que tem amigos aí Que estão em outros países E eles podem dizer a mesma coisa Que é um renascimento completo Demora-se um bom tempo Para você se integrar Por completo em outro país Não é como você mudar De um estado para o outro De São Paulo para o Nordeste Do Nordeste para São Paulo Do Sul para Minas De Minas para São Paulo Então é bem diferente Existe uma Você vira o flash do radar Se vocês olharem Voltar um pouquinho o vídeo Vocês vão ver que tem um carro ali Que ele foi flechado pelo radar Ele passou acima da velocidade Já levou uma multa aí E cara E cara E da perda de carteira também Então é muito Muito comum isso aí Se vocês voltarem o vídeo ali Um pouco ali Vocês vão ver O radar no meio da pista Pegando o carro lá E dando uma flechada ali Depois quando o vídeo estabilizar Vocês podem ver Talvez no momento A transmissão fica um pouco Meia ruim A imagem Porque ao vivo Ele demora um pouco Até o YouTube O YouTube formalizar Ficar a imagem perfeita Depois ele vai acabar ficando Bem bom Então como eu disse É um renascimento muito grande Demora-se um bom tempo Para você se adaptar a tudo E uma das maiores dificuldades Para quem passa a viver Em outro país É a língua A língua é uma grande barreira Você chegar num país E você não souber se comunicar É uma dificuldade muito grande Então eu requer você estudar Você conhecer Pegar a cultura A maneira de se falar Tem muitas coisas que você Fala em português Que é completamente diferente De você falar inglês, francês Ou qualquer outra língua O nosso português Ele tem muitas palavras Que significam várias coisas E o francês também Que é conhecido Como a língua das exceções Então tem várias formas De se expressar em francês E uma delas Que é o formal e o informal Tem a parte que você trata Formalmente e informalmente A forma que você conversa Com uma pessoa bem próxima E uma forma que você conversa Com uma pessoa Que não é do seu convívio Mas Não é nada que não se aprende A gente basta ter um pouco De esforço A nossa vontade Que a gente aprende Mas é É um renascimento Muito grande em tudo Você aprender Ou enxergar Ouvir Prestar atenção E conversar com Outras pessoas Em outra língua Existe Muita forma De você Viver É tudo muito diferente Gente Não é tão simples Como Olha o radar aí Não é tão simples Como parece ser É Um renascimento Quando eu falo Que você muda Para um país É Você muda Por completo É Você renasce Completamente Em tudo Você É como se fosse Um bebê Nascer de novo Aprendendo a caminhar Aprendendo a falar Aprendendo Entender a cultura História Então não basta Você Simplesmente Querer ir viver Em outro lugar Você tem que se adaptar Você tem que Mastigar O lugar Onde você vive A cultura A língua A educação A forma Que o povo vive Porque É o que eu sempre digo Ninguém te chamou Aqui Você Veio Então é você Que tem que se habituar Ao lugar E não as pessoas Se habituar A tua forma De viver Mas é bom Existe Coisas Que você Jamais Viria Num Outro país Que Aqui você vê As pessoas Te respeitam Estou repetindo Porque Não sei se o vídeo Travou ali ou não É Não existe A diferença social Onde vai ser Tratado Tratado Você Vai ser Tratado Seu filho A educação O transporte E A segurança É aquela coisa Algumas coisas Sempre vai existir Porque Eu sempre falo Se tratando De ser humano Tudo é possível Tudo é possível Beleza galera Só um blá 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 Aqui pra vocês Estava testando O aplicativo aqui Da câmera Do celular Que é o aplicativo Nativo Pra ver Como é que Fica A Life Então não tem Nada de Grande importância Só pra Jogar a conversa Fora Pra vocês Verem um pouquinho Conhecer um pouquinho Da autoestrada Outro Tesla Estão vendo Esse carro Preto Da minha frente Esse carro Ele é elétrico Ele não tem Pode olhar Que não tem Nem escapamento Ele é com bateria Eu acho que é isso Quem tem mais conhecimento Dá uma procurada Na internet E me mostra Como é que é Esse Tesla Eu sei que ele é Muito bonito E muito tecnológico Eu sei que Sei lá Tem uns aí Que é elétrico Não tem Ou ele é híbrido Eu sei que não tem Escapamento É silencioso Pra caramba E é muito bonito Estamos chegando Já quase aqui Estamos perto de casa Já uns Dez quilômetros Sol já tá se pondo aí Aqui do meu lado Onde passa Ali é Uma concessionária Da Iveco E aqui do lado Passa a linha do trem Esses fios Que vocês estão vendo Aí do meu lado direito Ele é É da Da parte ferroviária Dos trens A Suíça tem trem Pra tudo que é lado Muito trem É uma pioneira Na parte de trem O asfalto é excelente Vocês podem ver Parece que você tá andando Em cima de um tapete Você não tem Um Porsche Você não tem buraco Não tem salavanca Não tem Gente te fechando Gente tomando Sua frente Então ele Tem Qualidade Olha o Audi Que bonito Olha aí Qualidade no asfalto Qualidade no transporte Você tem que manter a distância O pessoal não fica colado Em cima de você Porque Aqui se você andar Grudado um no outro Aí eles A polícia te vê Pela câmera Te vai atrás Toma o perm Não tem posto De polícia Parando você Na estrada Essas coisas A polícia não fica Abordando você A toa Sem mais Sem menos Na virada da estrada A polícia Simplesmente Se ela vê Que você tá fazendo Algo de errado Ela vem Posiciona o carro Na sua frente Em cima Ali onde Onde vai o giroflex E eles colocam lá Um letreiro Dizendo que é pra você Seguir eles Daí eles tiram você Da autoestrada Levam pra fora Da autoestrada E fazem O controle Do que você Tava fazendo Então eles não Abordam aqui Você em autoestrada Ou para É proibido Você parar o carro Em qualquer lado Da autoestrada Ficar Trocar pneu Arrumar carro Mexer alguma coisa No carro É proibido Não se pode Por isso os carros Têm seguro Você Deu um problema Você Se afasta do veículo Vai pro outro lado Do guarda-reio Tem um colete Colete fosforescente Você sinaliza E você liga Pro Pra seguradora Do seu carro Olha o trem Lá embaixo Vocês estão vendo lá Aqui é um pátio De movimentação De carga E ali é o trem Passageiro Estão vendo ele lá Está indo lá Pra Genebra Vai embora Top Né Trenzão Essa faixa Quantina Aqui eu também Não posso sair dela Quando ela tiver Aqui eu já posso Passar pra direita Porque ela está picoteada Então eu vou passar Pra cá Se ela tiver Contínua ali Eu não posso Cruzar de faixa Mudar Ou alterar O meu O meu O rumo Olha o outro radar No meio Estão vendo ali Também tem radar Viu Porque quando se trata De ser humano Meu amigo Tudo é possível É humano Né Então Quando tem essa faixa Que ela é contínua Você não pode mudar Ela não Você tem que ficar Sempre Naquela direção Até você ter Uma oportunidade Outra coisa Que eu ia falar Pra vocês É Aqui já vai baixar Pra 80 Ali em cima Tem um radar Ele pega muita gente Ali Viu Olha lá Ele está lá em cima Na curvinha Vocês veem ele ali Estão vendo ali Na caixinha Aqui é 80 Esse aí é o pegador Os caras já andaram Jogando Então Pensei que estava amassado Mas não é não Entra Então Às vezes o cara sai Da autoestrada Meio animado ali Esquece Já leva Na multa Aqui Eles utilizam Muita sinalização De solo Sabe Faixas Pra cá Faixas Pra lá Se utilizam Aqui eu não posso Passar pra outra faixa Tá vendo Não posso Aqui eu já posso Porque ela está picoteada Olha no espelho Passo pra segurança E Pronto Passei Tá Aqui tem um Buffalo Grill Já vim comer aí Tem umas caindo boas E vou mudando a faixa aqui Beleza galerinha Espero que vocês tenham curtido um pouquinho Esse passeio comigo aí Então Colabora com nós aí Pra deixar o canal sempre ativo Dá um joinha Inscreve-se no canal Aperta o sininho Pra você sempre acompanhando aí Os vídeos aí Conhecer um pouquinho Não é lá grandes coisas Mas digo aquilo Que eu sempre falo A cultura E conhecimento Nunca fez mal Pra ninguém Olha como se utiliza A sinalização de solo Aqui ó Ó Faixa pra cá Faixa pra lá Aquela amarelinha Ali do canto É pras bicicletas Bicicletas que são Muito respeitado Muito Muito mesmo Ó o Jário Tá aí assistindo Vamos lá Vamos ver Agora eu vou dar pra vocês Já aí É eu mesmo podendo Ler Porque tá no volante Exatamente Não posso ler Agora começou a aparecer Um pouquinho o nome De vocês aqui Mas eu não consigo ler Se eu ficar lendo aqui Eu 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 vou desatencionar o carro Mas Dá pra vocês verem aqui Ó Vocês tão vindo Lá naquele cantinho Lá ó Aquela casa antiga lá Ó Ó cada carrão Que tem lá pra vender Tem uns banker Tem um Corvette Tem Um Agora os carros Entram na frente Não dá de ver Mas daqui a pouco Vocês vão ver Viu Vamos indo Sinaleiro aqui Ó Um vai pra um lado Outro vai pra outro Você tem que estar sempre ligado Às vezes abre pra você Pro outro tá fechado E assim vai indo Ó Estamos chegando aqui Estamos em Crissier Olha ó Crissier Raspo R Jair Crissier Se fala Cada Cantom Na Suíça Que aqui a gente fala Cantom Seria como se fossem Estados no Brasil Cada cantom Tem um Tipo de regra Uma lei Própria De si Os municípios E cidade Lá no fundão Se vocês veem Bem no escuro Lá vocês vão ver As nuvens lá A montanha Lá é a França Já Aqui já diminuiu A velocidade Aqui já é 60 Então eu não posso Andar mais de 60 km A maioria da velocidade Dentro da parte urbana É 50, 60 Ó Todo mundo respeita Por isso que As coisas funcionam Por isso que a Suíça É o país Da perfeição Funciona Existem exceções Como tudo no mundo Mas é isso que Transforma as coisas As pessoas se respeitam E funciona Ó Faixa Aquelas duas faixas ali É pra esquerda Pra direita Ninguém vai entrar ali Na faixa da direita E te cortar a tua frente aqui Que Aqui Por exemplo Se de repente Você deixa um espaço aqui A pessoa Se é no Brasil Com raras exceções O cara já vem pela direita Ali Já quer ficar na tua frente Já tem Terra ali Pela frente ali E assim vai indo Então é muito É muito complicado isso Viu Bateria já tá ficando fraca Não sei se o pessoal Tá vivendo ainda Ou não Tá rodando o vídeo Vamos lá Depois eu vejo Confiro aí os comentários Vamos comentar um pouco aí A gente pergunta alguma coisa Pra mim responder Depois Eu tô lendo todos os comentários Eu leio todos os comentários Eu leio todas as perguntas Que for alguma coisa interessante Eu tô respondendo Tá bom Eu vou ter que passar ali Num posto Porque eu acho que Eu tô com o pneu Com um pouquinho descalibrado Eu vou ter que dar Uma Uma calibradinha No pneu ali O horário já vai se acalmando O pessoal já saiu Tá todo mundo em casa É cultura É cultura Gente Aqui ninguém fica Andando à toa Na rua É As pessoas vão pra casa E ficam se ocupam em casa É diferente do Brasil Que tem aquela circulação De gente Fica caminhando Andando Passeando Eu não posso fazer nada Eles vivem assim É assim Tem hora que parece Que a cidade é abandonada Tem hora que parece Que não tem gente Tem a ver Às vezes algumas pessoas No inverno mesmo A pessoa some Então é cultura Não se pode fazer nada É O pessoal não tem esse hábito De ficar andando Zanzando na rua Procurando coisa O pessoal vem É Sai do trabalho E vai pra casa Outra Não sei Só sei que é assim Que nem dizia Lá O Chicó Vamos lá Vamos lá Vamos chegando ali Eu vou olhar aquele postinho Do lado da garagem Da Da Mercedes Garage Garage E toalha Garage estrela Vamos ali Eu vou Eu vou Calibrar o meu Pneu Ali Que ele tá E aqui é em bar Calibra pneu Não é em libras Vamos entrar aqui Na garagem da Mercedes Vou lá atrás Vou lá atrás Que eu já sei Eu conheço aqui Perto de casa Moro ali Pra baixo Aqui é só as Mercedona Pra vender Top das galáxias Olha isso aqui Que bonitão Olha Que diferente Quadrada As Mercedona Eu vou ali Vou calibrar Tá bom Aqui tem o Calibrador E aqui é embarque Coloca Você tem que saber A conversão Aí ó Ar e água E aspirateur Aspirador Air e U Eu falo em francês E aspirador Beleza galera Muito obrigado Vocês terem participado Comigo aí Espero que tenham gostado Dá um joinha E até mais Um abraço Fui Fui